Boa tarde, meus amores. Estamos logo após a ponte Juscelino Kubitschek. Estamos na avenida João XXIII, na zona leste da capital, Teresina, Cidade Verde, Esquérrimo. Olha lá, acabo de atravessar a ponte, aproveitando essa tardinha quase que nublada, inusitada aqui na nossa Teresina. E vamos visitar o bairro dos noivos, gente. Isso mesmo. Após a ponte Juscelino Kubitschek, bem ao ladinho do bairro de Fátima, somente de separação, a avenida João XXIII é que separa o bairro de Fátima do bairro dos noivos, meus amores. E hoje nós conheceremos um pouco do bairro dos noivos. Digamos que ele seja o primo rico do já nobre rico Jockey Club. Mais ou menos isso, gente. Vocês entenderam? Quero iniciar o vídeo mandando um grande abraço de gratidão a Thaís, minha amiga Thaís. Thaís, um grande beijo. E vamos seguir charmosamente nosso passeio. Vamos iniciar. A frente, logo aqui na entrada do bairro dos noivos, existe essa grande igreja Jesus Cristo é o Senhor. Olha que templo lindo. Vamos atravessar a avenida João XXIII para adentrarmos gostosamente o bairro dos noivos. Chiquérrimos, gente. A travessia aqui é um tanto complicada. Esse horário, o trânsito é intenso, mas eu vou charmosamente, gostosamente, dengosamente. Vai, 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 vai. Ai. O ônibus. Vai. Pronto. O povo grita. Euforia é grande. Olha, gente. Aquele ventinho de chuva. Para deixar a menina mais dengosa, mais maliciosa. A menina fica molinha, molinha. Aqui, o bairro dos noivos é praticamente, quase que totalmente comercial. Mas ainda existem residências antigas, moradores tradicionais do bairro. Ainda estamos na avenida João XXIII, mas já no bairro dos noivos. Vamos seguindo. Vou fazer passinhos rápidos para aproveitarmos melhor essa tarde de quarta-feira linda. Olha. Bem gostosa. Do jeitinho gostoso. Gente, sofrendo aquele ventinho. Que refresca. Que os cabelos assaniam. Aquele vento que dá no coqueiro. Tem vários postos de gasolina. Tanto do lado de lá. Lá é o bairro de Fátima. E aqui onde estamos pisando. O bairro dos noivos. Vamos charmosamente fazer esse longo vídeo. Eu quero caminhar bastante, conversar bastante e explorar esse bairro tão gostoso, nobre, aqui da Zona Leste. Eu vou evitar ficar voltando a câmera lá, para o outro lado da avenida, para não confundir. Vamos focar somente no bairro dos noivos. Esse bairro aqui, é onde fica também o Teresina Shopping. Essa primeira rua. Vamos ver aqui o nome dessa travessa. Deixa eu te mostrar aqui. Essa travessa, ela é sem saída, olha. Tem um portão lá. E é a rua Nogueira Tapeti. Vamos ir seguindo. Aqui tem uma exposição de móveis de madeira. Fabuloso, gente. Muito linda. Para você que tem uma fazenda, um sítio, uma propriedade rural. É perfeito. Olha. É uma marcenaria. Marcenaria. É marcenaria que chama? É. Aqui em plena avenida João XXIII. Olha. Olha que móveis de bom gosto. Esses balanços são chiquérrimos. Pés diferenciados, madeiras nobres, você percebe no correr dos olhos. Rústico e de bom gosto. Deixa eu aproximar o celular dessa boquinha. Sedenta de carinho. Olha esse aqui. Olha. Os pés diferenciados. Muito bonito. Vamos ir seguindo. Sedenta de beijos. Olha. Aqui tem tábua para carnes, para churrascos. Talhada, os times de futebol. Interessante. Essa daqui vem até uns compartimentosinho, para colocar o sal e ir temperando ao gosto. A seu gosto. Uma beleza. Deixa eu ver. Para cá são mais mesas. Muito bonito o serviço do marceneiro. Vamos ir seguindo. Vamos entrar nessa próxima rua aqui, para penetrarmos profundamente no bairro dos noivos. Olha aqui. Rua Lima Rebelo. Vamos dobrar aqui na rua Lima Rebelo. Essa rua aqui é uma referência do bairro. Aqui situa-se ateliê de artista plástico famoso. Refiro-me ao hostiano. É também onde localiza-se um dos mais conceituados salão de beleza aqui da Zona Leste. Falo de Renilton Costa, meu amigo, meu irmão, que orgulhosamente eu vou mostrar. Ele nem precisa de divulgação, gente. Mas isso aqui é uma questão pessoal. São mais de 40 anos de amizade. Olha que barato, que legal. Aqui é onde trabalha meu amigo Renilton. Tão danada. Já é de meia idade também, claro. Olha lá. Não vou parar. Deve estar ocupadíssimo. Então, vamos prosseguir nosso passeio aqui no bairro dos noivos. Nós estamos em direção ao Teresina Shopping. Olha, aqui é bem residencial, olha. Lá adiante é a casa de meu amigo também, hostiano Machado. Um dos grandes artistas plásticos aqui de Teresina. Esse de fama internacional. Nossa geração é uma geração de artistas. Olha que maravilha. E deixa eu mostrar aqui as as curiosidades da casa do artista. Você evidencia logo que trata-se de um artista. Aqui é ateliê atravessar. Ateliê e residência. Olha. Deixa eu ver. Eu vou até ver se... Ah, mas tá fechado, gente. Mas olha, casa de artista, olha. identifica-se automaticamente. Olha lá a vitrine. Olha que maravilha. Vamos ver pra cá. Olha a porta, gente. parece aqueles castelos medievais. Mas a intenção... Ainda vou... cortar umas imagens. Aqui ele não vai se aborrecer. E vamos prosseguindo o nosso passeio mostrando o bairro dos noivos. Vamos seguindo. Lá já é o fundo do Teresina Shopping. Deixa eu ver aqui que rua é essa. Gente, eu vou assim... Eu tô assim com a roupinha primaveril. Estampadinha de flores. com florezinhas coloridas em tons pastel. Combinando com o tempo nublado. Tá chiquérrimo, gente. Aqui. A rua Lima Rebelo cruza-se com a João Turíbio. Olha. Eu acredito que é mais interessante continuarmos nessa rua aqui. Na Lima Rebelo. Porque pra lá o movimento é maior. Olha. Muitos pontos comerciais, mecânicas. o bairro dos noivos é essa simpatia romântica, como o nome sugere. A quem dera. Quem sabe meu futuro noivo não tá entre essas ruas me observando. Também corre o risco de estar sendo observada simplesmente minha aliancinha de ouro e o meu celular. É desse jeito, gente. É entregar a sorte. Olha lá o Teresina Shopping. Hoje nós não entraremos lá no Teresina Shopping. Já mostrei várias vezes. a intenção real é mostrar um pouco do bairro dos noivos. Esse bairro aqui. O famosinho da Zona Leste. O solzinho querendo abrir mas o clima é gostoso. Deixa eu passar para o meio o fio fica melhor de mostrar a rua por inteiro. Olha aquele enorme estacionamento pertence ao shopping aquele lado outro lado tem também o estacionamento interno vamos seguindo agora por essa calçada ai menina eu te conheço não sei de onde menina eu te conheço não sei de onde mas por incrível que pareça sei o seu nome menino não sei se foi no bonde de Santa Teresa não sei se foi no bonde de Santa Teresa o teu vestido era azul anil e era domingo viu você nem ligou para mim ai eu sou muito vivo olha olha ai lindo lá na frente tem uma entrada aqui tudo isso é estacionamento para lá aquela rua lá você observa que são só residências bem meus amores deu para conhecer um pouco do bairro dos noivos um bairro nobre aqui da zona leste de Teresina de frente para o Teresina Shopping eu despeço-me enviando-lhes beijos e prometendo uma breve volta beijos no coração